E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galera vai ser escadas para o inferno malandro Tá ligado aquelas rampas galera que a gente vai subindo lá pro céu tá ligado Uma rampinha em cima da outra lá no céu mano eu já fiz muito dessas corridas E hoje estamos aqui com mais uma de tirar o chapéu galera Só que pelo que eu vi hoje vai ser em cima de uma montanha tá ligado Em cima de uma montanha vai iniciar as plataformas A gente vai subir 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 voar 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 Até lá nas nuvens galera vamos ver quem vai ser pro aqui Pra fazer essa escadinha até o céu Caraca mano pensei que ia ser só as rampas cinzas Mas não tem container verde e a rampa emendada velho Caraca que foda Lipão ó Beleza mano vamos ser rápido aqui Lipão ó Também não tão rápido né Lipão ó só de boinha mano ó Beleza se concentra aqui Lipão ó Só na concentração mano ó Beleza tem que cuidar um pouco que tá pendendo um pouquinho pro lado galera Tá pendendo um pouquinho pro lado a moto ó E na verdade tá pendendo muito pro lado velho Tô me cagando aqui Lipão vai vai Não fala nada Lipão Só termina o bagulho aqui velho Mano agora é que vai dar um medo Checkpoint vai Lipão vai Segundão maluco Ah vou fazer até o backflip Lipão Caralho velho vai Lipão pega o check Ah não 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 Ah nós nós se fudemos mano Porque ele tinha um checkpoint no chão e eu não vi Senão eu teria controlado Aí eu acabei até me abobando fazendo backflip o caralho A4 Aqui ó velho ó ó ó ó ó ó ó ó só na concentração Lipão Boa moleque peguei o checkpoint E o Lucas Zika já tá em primeirão Esse cara aí é Zika hein mano Mas essa rampinha aqui foi de tirar o chapéu Fala sério galera ó Fala sério mano a gente mandou aqui muito bem Agora a gente pega aqui o próximo Isso Lipão isso Só na malemolência Lipão vai Ah velho Lipão Gamer entrou em primeiro Quando eu vi isso mano fiquei feliz Só que agora eu fiquei triste Porque acabei caindo ó Ah tem que ir mais lento Tô ligado mano ó Pra que ir rápido galera Pra que ir rápido Os últimos sempre serão o que galera ó Os primeiros malandrão Boa Lipão boa mano Curtiu o bagulho Curtiu o bagulho Será que vai ter mais uma vez Mais uma vez a gente tem que escalar esse esquema Tomara hein velho Mais uma voltinha Aí segunda volta Ainda bem galera ainda bem Porque isso daqui merece um repeteco monstro E ainda tem gente na primeira volta galera Porque aqui o seguinte ó É só jogando pra ver galera A moto ela tá pendendo um pouquinho pro lado esquerdo Porque não tá totalmente reto isso daqui Se você for ver Ela tá um pouquinho torta Um pouquinho pendida pro Pendida pra esquerda Essas rampas aqui ó A gente tem que ir na aceleração mano ó Quase que cair ali Boa Lipão Agora não fala mais nada Boa moleque Boa velho Boa molecão Ah Lipão Você tá pro hoje hein meu filho Ah Foi só falar mano Foi só falar Velho Eu só acho que eu devia ter pego Se a minha posição não mudar Ih já mudou A minha posição não tivesse mudado Até aí ia ficar de boa né velho Só que acabou mudando Isso Peguei o checkpoint Agora sim Vamos ver se a galera faz o mesmo erro Do que antes E eu consiga tá chegando de prima Velho ó Ali vai ter uma rampinha Aqui já no pico dessa montanha Só que é o seguinte Lipão É o seguinte velho ó Ó o Gui falando Você é pro Ah mano com certeza Só que não Vocês são mais É nós O que que eu falei velho O que que eu falei pra vocês Vai ter uma rampinha Você vai ter que ir lento né Aí chegou lá O que que aconteceu A gente espalhou a rosquinha Berimbinha Beleza Agora sim Lipão ó Ó Poda geral aqui Lipão ó Poda geral mano Tem uma Tem uma gente aqui ó Ah não velho Ah não velho Ah não Lipão Poda todo mundo aqui Lipão Poda isso maluco Podei ali Vou podar aqui em quarto Lipão Cheguei em quarto malandro Ah velho Cheguei em quarto ainda velho Isso que é ser pró mano A gente cheguei em quarto Numa corrida foda dessas Escadas da morte Pode ter certeza que ainda tem gente Na primeira volta E a gente foi lá ó A Master A Ninja Like a Boss E conseguimos chegar Graças a nossa balinha Básica de framboesa Tá ligado Olha só Vamos ver se o cara da Bat Vai conseguir passar Vamos ver Vai lá mano Tô torcendo pra ti Vai lá Passa Ih mano e roscou Que show né galera Quem participou Foi o Igor O Lucas O Lucas Igor O Kid Kud O Nero Player O Matheus O Marquinhos O Gui O Jefinho O Breno O Nor O Gustavo O Supli de Kombi O Yuri O Luquinha O Pedro Gamer Bom galera Então eu espero que vocês tenham curtido Strayon Strayway De Rio To Rio Escadas para a morte Escadas para o inferno Então galera Se você curtiu Deixa aquele like Que o Lipão Fica muito feliz mesmo Também favorita o vídeo Se inscreva aqui no canal E lembrando que o like faz o que galera Faz toda a diferença Um forte abraço do Lipão Até o próximo vídeo E tchau galera Fui Tchau 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 Tchau